Olá, meninas! Hoje iniciamos mais um mês e que traz um tema de extrema importância, um tabu ainda para a sociedade, que é o setembro amarelo. Quem vai falar sobre isso é a enfermeira Isabelle Trindade. Deixe seus comentários, suas curtidas e confira a aula. Olá! Estamos aqui para falar sobre o setembro amarelo. Antes de mais nada, agradeço a primeira-dama Larissa e a Sandra, coordenadora do Promotoras Legais do curso, pelo convite, mais este ano, com vocês. Bom, vamos falar de um tema que a gente sabe que é delicado, que às vezes a gente até foge de falar sobre ele, que dá um apertinho no coração, mas ao mesmo tempo dá uma angústia de querer ajudar, de querer fazer algo. Falar sobre suicídio é falar sobre o fim da vida. Então, se a gente fala sobre o fim da vida, a gente precisa falar sobre a vida. E aí vem o trabalho de vocês, de pensar em políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. O suicídio, ele não tem uma única causa. Acho que é uma coisa mais importante de a gente começar falando. O suicídio, ele é multifatorial. Então, é uma soma de várias vivências dessa pessoa ao longo de sua vida. O que acontece é que uma determinada situação acaba sendo a culpada pela tentativa do suicídio ou pelo suicídio consumado. Então, imagina um copo d'água e ao longo da vida vai se enchendo esse copo. Cai uma gotinha aqui, uma gotinha ali, um fiozinho de água. Chega uma hora que esse copo está para transbordar. A gente não conhece toda a história que está dentro desse copo. A questão é que a gente só vai prestar atenção na última gota, aquela que transborda o copo. E aí a gente culpa. A pessoa morreu por suicídio porque o marido se separou dela. A pessoa morreu por suicídio porque estava usando drogas. A pessoa morreu por suicídio porque perdeu o emprego. A gente vai culpar a última gota. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que entender que todo ser humano é complexo. Então, são várias vivências, várias situações, várias dores, vários sofrimentos que se somaram ao longo da vida. Então, quando pensar em suicídio, não pense que existe uma única causa. Quando a gente fala disso, a gente precisa lembrar que nem toda pessoa que tem depressão tenta suicídio ou pensa em suicídio. Como também toda pessoa que tem depressão, ela não vai tentar. Então, assim, a pessoa tem depressão. Pode ser que ela pense em suicídio, pode ser que ela não pense em suicídio. E tem aquela pessoa que não tem depressão. Pode ser que ela não pense em suicídio ou pode ser que ela pense em suicídio. Lembra que é multifatorial. É soma de situações. Não existe uma única causa. Então, a gente não pode também responsabilizar só o diagnóstico de depressão como responsável por suicídio. Porque se for assim, a gente vai pensar de uma forma objetiva e fácil de se resolver. Ah, tem depressão? Toma um remédio que passa o pensamento de suicídio. E não é assim. São vivências. São histórias. E a gente não muda a história e o que a pessoa viveu através de remédio. Se a pessoa precisa de um tratamento medicamentoso, o remédio é uma parte desse tratamento. Mas existem muitas outras ações a serem feitas em volta. Então, o suicídio acaba entrando vários pontos de debate na nossa vida. E a gente precisa debater sobre o suicídio. A gente precisa debater sobre a preservação da vida. Quando a gente fala em setembro amarelo, a gente fala de prevenção e pós-venção do suicídio. Mas a gente tem que falar sobre a valorização da vida. Como o CVV trabalha com isso há muitos anos de forma majestosa. preservar a vida, dar valor à vida, pensar nesses contrapontos, nessas dificuldades da vida que acabam levando pessoas a esse pensamento. Sociedades, espaços que acabam fazendo com que pessoas se sentam cada vez mais vulneráveis e pensem em suicídio. Pensando em vulnerabilidade, nós temos grupos que têm maiores chances de tentar o suicídio e até mesmo morrer por suicídio. Deixa eu fazer uma observação antes de falar sobre esses grupos. É sobre como a gente utiliza o termo. A gente fala assim, a pessoa cometeu suicídio. Não se usa a palavra cometer. Porque dá a sensação de crime. A pessoa cometeu um crime. A pessoa cometeu um assalto. A pessoa cometeu um assassinato. Suicídio é consequência de uma dor que não conseguiu ser expressada, comunicada e tratada. Então, ela não cometeu um crime. Ela viveu uma dor. Então, a gente fala, se a pessoa morreu por suicídio, a pessoa morreu de suicídio. A pessoa morreu por suicídio. A gente fala isso. A pessoa morreu de câncer. A pessoa morreu de acidente de carro. Por que que o suicídio a gente usa uma forma ou nomenclatura que vai dar a sensação de crime? Aí, quem ficou, a família, os amigos, ficam mais ainda sufocados em não poder falar desse luto porque dá a sensação de um crime. Então, não usem a palavra cometer suicídio. Morreu de suicídio. Morreu por suicídio. Bom, os grupos de maior vulnerabilidade são grupos que a gente já imagina e já comentou em alguns lugares. e já desenvolviu em alguns momentos. Pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, como a depressão, que eu falei um pouco antes, ou algum outro transtorno mental, que são pessoas que ficam mais fragilizadas e vulneráveis a pensarem e tentarem o suicídio. Então, depressão, bipolaridade, esquizofrenia e outros. Não vou entrar nesse âmbito porque isso aí é uma nomenclatura e uma função médica. Então, a gente só precisa entender que se a pessoa faz algum tratamento de saúde mental, ela é mais vulnerável. Outro grupo vulnerável, que é o grupo que mais morre por suicídio, que mais tenta suicídio, é um grupo que sempre está crescendo, é o grupo de adolescentes e jovens. Uma faixa etária de 15 a 29 anos. E isso tem se persistido. Então, vamos pensar. A adolescência, a gente sabe que é uma época que todo mundo fala que é uma época difícil, que ninguém consegue entender o adolescente. A adolescência é uma fase da vida, como a infância é uma fase, como o adulto é uma fase, como o idoso é uma fase. A adolescência é uma fase. Só que é uma fase de tomar decisões, de se encontrar com quem eu sou, o que eu quero fazer da minha vida, o que eu penso do meu futuro, o que eu me imagino lá na frente. E esses momentos são muito pesados. É muito difícil você começar a ter que tomar essas decisões, a perceber que você é responsável por muitas das coisas da sua vida. Além das alterações hormonais, do desenvolvimento físico. Então, o adolescente se torna mais vulnerável por conta desse momento psíquico da vida e por essas questões também do desenvolvimento hormonal, desenvolvimento do crescimento. E os jovens, que é aquela parte assim, tá, e o que você fez da sua vida? Já está encaminhado? A gente sempre dá aquela história de que toda pessoa, quando chegar aos 30 anos de idade, já tem que estar casado com dois filhos e formado com emprego, carro na garagem. Esse checklist da vida machuca, causa sofrimento, porque a gente não sabe a história da pessoa e ninguém tem que cumprir o checklist. As pessoas são diferentes. Então, você já imagina, na adolescência estou reconhecendo a minha identidade. Eu sou um jovem adulto, eu preciso já estar com essa identidade pronta e já comunicar à sociedade. É muito pesado. Eu estou terminando o ensino médio, eu estou começando, tenho que começar uma faculdade, e isso gera conflitos. E isso somado a toda uma história de vida da pessoa, que a gente não sabe o que ela passou na infância, qual é o bairro que ela mora, quais são as situações financeiras da sua família, tudo isso vai se somando. Além dela ter vivido algum trauma, alguma coisa específica. Então, esse é um grupo vulnerável, é um grupo que se mantém o maior grupo com tentativas e suicídios concretizados. Um outro grupo vulnerável que chama a atenção dos estudiosos são os idosos. É um grupo que tem aumentado e eles, não apenas é um grupo que tem tentado mais suicídio, mas é o grupo que mais tem conseguido concluir o suicídio. Então, se a gente for pensar, na nossa sociedade, uma pessoa tem valor quando ela trabalha, ela recebe um salário, ela sustenta a casa, ela movimenta um espaço. O idoso, ele já deixa de ser aquela pessoa que é o responsável por prover tudo, que é o responsável pelo dinheiro da casa. Alguns estão em processo de aposentadoria, outros já se aposentaram, mas o valor não é suficiente para manter o padrão de vida da época que trabalhava. Os seus filhos têm suas vidas e já não convivem mais com eles de uma rotina, vê uma vez ou outra. A gente perdeu aquele ritual do domingo, almoçar na casa da avó, ou as férias, os netos passarem na casa desses avós. Então, tudo isso tira do idoso esse pertencimento, esse lugar de valor. E isso vai deixando a pessoa cada vez mais exclusa, se isola, se sente inútil, se sente desnecessária. E todo ser humano, quando se sente desnecessário, não se sente pertencendo a alguma coisa, a algum lugar, a algum núcleo importante, automaticamente ele vai perdendo o sentido da sua vida. E toda vez que a pessoa vai perder nesse sentido da sua vida, pensar em morrer é uma possibilidade. Lógico, todos nós vamos morrer um dia. E isso é algo que não tem como escapar. Mas como que a gente lida com esse tema é o delicado da nossa sociedade. Outros grupos vulneráveis são as pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, é importante frisar que não é só quem faz uso de maconha, cocaína, crack, K9, que todo mundo está falando hoje em dia, e outras drogas, são vulneráveis. O álcool também é uma droga, só que é uma droga que foi autorizada. Então, socialmente, todo mundo bebe. Mas é uma das drogas, porque o álcool é uma droga, que mais leva a pessoa a tentar suicídio. A maioria das pessoas tentam suicídio sob o efeito do álcool. E a pessoa já tem feito esse uso de álcool já constantemente. Ah, eu não bebo todo dia, eu bebo uma vez por semana. Mas, às vezes, a quantidade que essa pessoa bebe nessa uma vez por semana é o suficiente, se a gente fosse dividir em sete dias, já é a quantidade de um dependente de álcool. Então, drogas, álcool, é um grupo vulnerável para o suicídio. E aí nós temos os grupos que a gente tem cada vez mais falado. Os grupos LGBTQIA+. Negros, mulheres vítimas de violência doméstica. Então, são grupos vulneráveis. São grupos que têm uma predisposição maior a tentar o suicídio. Aí vocês podem me perguntar quem mais morre por suicídio? Então, nós temos quem mais tenta, que são as mulheres. Mas quem mais morre por suicídio são os homens. Interessante que, no meio de todos esses grupos vulneráveis, o grupo que mais morre por suicídio é um grupo que as pessoas pouco falam. Homens, brancos e héteros. E a gente for olhar, eles não estão nem nas mulheres vítimas de violência. Eles não estão, às vezes, no LGBTQIA+. Eles não estão nas pessoas que fazem uso de drogas. Mas eles estão lá. Eles são os que mais morrem por suicídio. Então, não adianta a gente pensar vamos trabalhar só com as mulheres já que elas tentam mais. Mas os homens, eles concretizam. Então, vamos trabalhar mais com os homens porque eles concretizam o suicídio. Mas as mulheres estão em sofrimento. E a tentativa de suicídio mostra esse sofrimento. Então, a gente precisa pensar em prevenção do suicídio a partir do sofrimento humano. Independente desse recorte estatístico de estudos científicos. Nós estamos lidando com vidas. Então, às vezes, as pessoas querem que eu fale em números. Quantas pessoas morrem por suicídio no mês de janeiro, no mês de fevereiro? E aí, ah, 5 em janeiro e 50 em fevereiro. Ah, então em fevereiro é pior. Não, em janeiro também é ruim porque são 5 vidas que se foram. São 5 famílias sofrendo. Então, a gente toma muito cuidado com esses números estatísticos para não magoar também quem ficou. Porque aí vem o movimento de pós-venção. Eu cuidar de quem ficou depois que perdeu alguém por suicídio. Bom, nos grupos vulneráveis a gente vai sempre encontrar alguns. Sempre as pessoas vão citar alguns. Só que a gente precisa também olhar para o nosso espaço social. Então, eu sei que muitas de vocês não são do município de Suzano. Então, eu não consigo falar com muita propriedade sobre os espaços de vocês. Então, eu vou falar de uma forma mais geral. Observem nos espaços de vocês como que é a educação. Qual a qualidade da educação? Primeira infância, fundamental 1, fundamental 2 e o ensino médio. Lembrando, o ensino médio está a galerinha de 15, a partir dos 15 anos. Na minha cidade, no meu espaço social, no meu bairro, como é que está a questão de esportes e cultura? Tem quadra? Tem atividade física? Tem alguma atividade de dança, cultura? O que tem no meu espaço social que as pessoas possam cuidar da sua saúde mental? Ah, na minha cidade tem muita violência. O que tem sido feito em relação a essa violência? Porque também, a questão de uma sociedade cada vez mais violenta, muitas das pessoas vão perdendo esse cuidado pela vida, porque vai se somando a todo aquele copinho de água. Tudo que eu vou falar, vocês vão imaginando nesse copinho. Então, a gente precisa olhar esses espaços. Como políticas públicas, a gente precisa entender que prevenção de suicídio não é trancar a pessoa dentro de uma sala com o psicólogo e o psiquiatra e achar que a pessoa vai sair dali sem pensar mais em suicídio. Se suicídio é uma questão multifatorial, ele é um problema de toda a sociedade. Então, uma terapia, uma vez por semana, com o psicólogo, é feita uma ação. O psiquiatra, em alguns casos, não precisa da medicação, mas outros precisam. É outro manejo, é outra ferramenta. Só que a pessoa, ele é um somado de coisas. Como que somente um psicólogo vai intermediar e intervir em tantas situações? Bom, minha vivência, eu sou enfermeira psiquiátrica, especialista em suicidologia. Trabalho no CAPS aqui de Suzano. Já trabalhei no CAPS infantil juvenil, agora sou no CAPS adulto. E uma das coisas que a gente percebe é que muita questão social influencia demais na prevenção do suicídio. Então, às vezes, a pessoa está fazendo lá o tratamento, fazendo terapia, grupo terapêutico, atividade física, psiquiatra, psicólogo, só que ela chega em casa e não tem comida para dar para o seu filho. Só que aí ela não consegue uma vaga para a sua criança estudar. Só que aí o marido, quando chega, aparece na família, bate nela. Como é que o psicólogo, o psiquiatra, vai intervir nisso, é uma questão social, são outros lugares e outras figuras que vão ter que trabalhar com isso também. Então, é sempre para a gente expandir o nosso entendimento. Suicídio é um problema de todos, é um problema da sociedade. Então, a gente precisa entender que todos nós temos esse papel. O papel interessante, porque até conversei com os colegas aqui da mídia uma vez, é sobre o papel da mídia em relação à prevenção do suicídio. Então, existe na OMS uma norma mundial para que todo mundo siga para quando você vai divulgar a morte de alguém que foi por suicídio. Então, somente artistas, porque vai influenciar e pode atingir algumas pessoas que já estavam vulneráveis ao suicídio. Então, como eu falo, como eu divulgo essa morte, tem regras para isso. Então, a mídia responsável, ela tem uma forma de expor e está seguindo essa legislação que é uma forma de prevenção e pós-venção do suicídio. Mas essas mídias independentes, como que elas estão? E as redes sociais que vocês navegam? Já percebeu alguma página que divulga isso de uma forma bem perversa? Denuncie. Porque isso é crime. A gente precisa prevenir o suicídio. E a pós-venção, né? Porque às vezes a família daquela pessoa está vendo aquela rede social e ela vai ficar cada vez mais atingida. Então, a gente precisa tomar esses cuidados como sociedade também. Então, acho que é uma dica interessante para vocês começarem a visualizar isso e começar a pensar sobre essa questão também nesse mundo das redes sociais. Que sim, redes sociais têm influenciado alguns jovens sobre o pensamento do suicídio, mas ela não é a responsável pelo suicídio. Lembrando que é multifatorial. Então, se o jovem já é vulnerável a esse pensamento, e as redes sociais podem contribuir com essas tentativas. Bom, vamos tentar lembrar mais pontos que as pessoas conversam. Quais sinais que as pessoas dão? Todo mundo fala assim, ah, a pessoa dá sinal que ela está pensando em suicídio. Primeira coisa, quando você mora na mesma casa que a pessoa, você tem vínculo afetivo com essa pessoa, é mais difícil a gente perceber qual é o sinal. se a pessoa está dando esse sinal. Então, às vezes, quando passa na propaganda, a pessoa dá sinal, preste atenção nos sinais. Sim, é importante a gente prestar atenção, só que não é sempre que a gente consegue, não porque a gente não tenha prestado muita atenção, é que a gente tem vínculo afetivo. Então, é mais difícil prestar atenção. Mas nós temos sinais verbais, diretos. quando a pessoa fala, ah, um dia eu ainda me mato e vocês vão ficar livres de mim. Vocês vão ver só, um dia minha vida vai acabar, logo, logo, tudo isso vai acabar e vocês vão ter paz. Um dia ainda eu vou me morrer, eu vou me matar. É um sinal verbal direto. Lógico, a gente já fica atento, a gente já fica preocupado. Mas tome cuidado, às vezes a gente fala assim, ah, a pessoa sempre fala isso e nunca fez. Ela está avisando. Ah, mas quem avisa não quer. Então, quem quer já vai e faz. Não, porque o suicídio não é que a pessoa queira morrer. Ela quer matar o sofrimento dela. Então, ela falar para alguém que ela pensa em suicídio, ela está pedindo ajuda. Nós temos a comunicação verbal indireta. Ah, eu queria dormir e não acordar mais. Ah, eu queria sumir nesse mundo porque não adianta, tudo que eu faço não tem razão. Aquelas frases assim, que você vê que a pessoa está sem energia e está meio que desistindo de tudo, que não é algo claro, estou pensando em suicídio. Mas ela está comunicando um sofrimento. Então, tem a parte mais delicada, que são os sinais não verbais. Que aí são as coisas um pouquinho mais difíceis da gente perceber. Então, tem aquele sinal não verbal direto. A pessoa começa a preparar o que tem para doar para as pessoas que gostam. Como se fossem heranças. Olha, a minha panela que eu ganhei, não sei o que, de tal marca, eu deixo com você porque eu sei que você cuida bem. A pessoa começa a se desfazer de coisas. E isso é um sinal. Opa, tem alguma coisa estranha. Ou a pessoa, de repente, vai atrás de um seguro de vida e começa a correr com essas coisas. Começa a pagar dívidas. Parece até um lado irônico, que é bom ter dívidas, porque a pessoa está em movimento da sua vida. Quando a pessoa, muito repentinamente, quita todas as suas dívidas, organiza todas as suas coisas, começa a doar suas coisas importantes, de valor, de presente para pessoas, fiquem atentos. Isso pode ser uma comunicação não verbal. Mas cuidado, lembra que tem toda uma soma de situações e de histórias e de cultura também. Então, os sinais existem. Mas nem sempre a gente vai conseguir perceber, ainda mais se a gente tiver um vínculo afetivo com a pessoa, se a pessoa mora na mesma casa que a gente. Então, se alguma de vocês já passou por essa situação, não se sinta culpada. Ah, eu não percebi, eu não consegui ver. É difícil a gente ver dentro da nossa casa. É difícil a gente perceber quando está muito rotineiramente com um amigo no trabalho. Não é fácil, né? E a gente vai aprendendo isso aos poucos. O importante é, quando perceber, dar a mão e ajudar a pessoa nessa caminhada. E aí, uma coisa que a gente orienta, que o Bottega, que é um psiquiatra brasileiro, que já trabalhou na Organização Mundial da Saúde, ele é uma referência hoje, é um dos coordenadores e treinadores do pessoal do CVV. Ele tem uma sigla chamada ROC. R-O-C. Para a gente lembrar dela, toda vez que a gente pensar em prevenção de suicídio. Então, R, reconhecer o risco. Então, se vocês pegarem tudo isso que eu falei sobre grupos vulneráveis, sobre história de vida, é reconhecer o risco. Então, se a pessoa está em um desses grupos vulneráveis, se a pessoa deu algum sinal verbal ou não verbal, ali está atento a isso, reconhecer o risco. Reconheceu, percebeu, sentiu que tem alguma coisa estranha, vamos para o O, que é de ouvir sem julgar. E também ouvir sem interromper. Que aí vem o nosso desafio, né? Porque reconhecer o risco, todo mundo se sente. Ai, percebi isso, percebi aquilo. Mas ouvir a pessoa falar de suicídio, é a hora que todo mundo fica inseguro. A pessoa falar de suicídio, falar que ela quer se matar, não vai fazer, não vai incentivar ela a se matar. Ao contrário, a pessoa esvazia esse copinho e ela se sente até melhor. E ela consegue até perceber e refletir um pouco mais que existe sim a possibilidade de cuidar sobre esse sofrimento. agora, se ela não falar que ela pensa em suicídio, que ela quer se matar, esse copinho vai cada vez transbordando sem parar. Ela vai se sentindo cada vez mais apertada dentro de um quarto. Eu até falo, às vezes, quanto entre as pessoas, que é como se ela estivesse dentro de uma sala que não tem janela, não tem porta, ela não consegue ver uma brechinha de saída. Então, se ela não fala que ela quer morrer, que ela quer se matar, ela vai se sentindo cada vez mais sufocada com esse pensamento. Então, falar é terapêutico, falar é benéfico, falar previne o suicídio. Então, se a pessoa for falar para você, senta, fique calma, ouça, não julgue. Ai, é sério que a pessoa está pensando em suicídio porque o filho está usando droga? Os meus dois usam drogas e eu não estou aqui nesse sofrimento. A gente não julga e a gente não mede sofrimento. O sofrimento é individual. Então, vamos ouvir sem julgar. Ai, a pessoa está me falando mas a pessoa também nunca procurou ajuda. É difícil procurar ajuda. É difícil reconhecer que a gente precisa de ajuda. Então, ouvir sem julgar e ouvir sem interromper. A pessoa começar a falar, não tenta dar uma receita de bolo. Ah, não, mas faz isso. Não, faz aquilo. Primeiro, deixa a pessoa falar. Sinta que ela está esvaziando esse copinho. E aí sim, quando ela ficar à vontade e você sentir, perceber que ela esvaziou esse copinho, você vai para a letra C, que é conduzir ao cuidado. Você vai chegar para a pessoa e falar, olha, eu não sou especialista, eu não sei como te ajudar de uma forma técnica, mas eu posso estar ao seu lado nesse cuidado. Então, eu vou te conduzir ao local onde eu sei que vai ter esse atendimento. Aqui em Suzano, todas as nossas unidades de saúde, unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, nós temos as escutas, que as pessoas chamam de triagem, outras chamam de escuta em saúde mental. A gente fala que é uma escuta qualificada. A pessoa chega lá e conta o que ela está sentindo, o que ela precisa, o que ajuda que ela precisa, ou ela não sabe nem o que pedir, mas sabe o que precisa estar ali. E esse profissional vai acolher essa pessoa, vai discutir esse caso com uma equipe multi, e a pessoa vai ser direcionada ao cuidado. Se tiver um transtorno mental envolvido no meio, vai ser tratada. Se tiver alguma outra questão, às vezes tem muitas questões e alterações clínicas, e isso também interfere, por exemplo, pessoas que estão, que descobriram câncer ou descobriram que são HIV positivo, são pessoas também que são vulneráveis a pensarem em suicídio. Então, elas também precisam cuidar da parte clínica para que elas se sentam bem e saber que existe possibilidade para cuidar e tratar desse sofrimento. Então, essa equipe vai conduzir essa pessoa para o tratamento, seja na unidade básica, seja encaminhar para o CAPS, depende de como a equipe vai ver aquele momento. Porque, lembrando, não é só o atendimento da saúde que é o cuidado em prevenção ao suicídio, é de toda uma sociedade. Então, às vezes, a gente vai precisar conversar com o familiar, a gente vai precisar e ajudar a conseguir uma vaga na creche, a ver os benefícios, a procurar um apoio e uma base social para ajudar essa pessoa a passar por esse período. E aí, vem uma coisa que a gente precisa trabalhar e que a gente tem trabalhado aqui em Suzano ao longo desse tempo, que é a rede de apoio. Nós precisamos construir duas redes de apoio. A primeira rede de apoio é a rede do próprio pessoa. Então, assim, ver na família quem são as pessoas ou nos amigos íntimos, porque, às vezes, as pessoas têm mais convívio ou moram junto com amigos desses amigos. Então, essa rede de apoio. Quem são essas pessoas da família que essa pessoa que está no momento de sofrimento existencial vai poder contar? Porque a gente não pode deixar só uma pessoa da família responsável por dar conta de todo esse momento. Porque, senão, a pessoa também vai adoecer. Então, a gente precisa de uma rede. Porque uma hora um segura do lado, um segura do outro. Quem são essas pessoas dessa família? como elas podem se revezar? Que pontos que elas podem ajudar? Uma pode ir nas consultas junto, a outra pode se revezar e dormir no final de semana naquela casa, a outra pode chamar para ir para um passeio no parque todo final de semana. Isso é saúde mental. Lembrando, não é só psicólogo e medicação. Existem muitas intervenções em volta. E a segunda rede são as redes das pessoas que estão nesse cuidado. Os profissionais de saúde, às vezes, é um adolescente, então, o pessoal da educação. Nós construímos uma rede de cuidado. Aqui em Suzano, a gente tem uma rede de cuidado que envolve a equipe da educação com a infância, do fundamental, com a saúde. Então, eles conseguem reconhecer os riscos nas crianças, nos familiares, discutem esse caso com a saúde, essas pessoas são acolhidas. Então, a gente precisa trabalhar a rede entre os profissionais também. Porque também, você imagina, se eu ficasse só dentro da sala do psicólogo e só o psicólogo sendo cobrado por resolver todos os problemas do mundo daquela pessoa. Ninguém resolve o problema de ninguém. A gente apresenta as ferramentas, mostra para a pessoa que é capaz dela se fortalecer, ela começa a se fortalecer, ela vai dando novo significado para as coisas e socialmente, nós como sociedade, precisamos melhorar a nossa comunidade para que menos pessoas pensem em suicídio como uma possibilidade de acabar com o seu sofrimento. Então, a gente repensar cada vez mais sobre o suicídio, sobre prevenção. E um grupo vulnerável ao suicídio são as pessoas que perderam alguém para o suicídio, que a gente chama de pós-venção. Como que eu cuido dessas pessoas? Como que eu olho para elas? Então, como eu falei, a mídia já é o ponto inicial da pós-venção. Como que foi divulgado essa morte? O que foi falado dessa pessoa que faleceu? E a gente precisa cuidar das pessoas que ficaram. Tem uma pergunta entre os meus mestres que é assim, quem morreu ou quem matou quem com o suicídio? E aí a gente fala que o luto por suicídio é um luto complicado. Primeiro, porque quem ficou tem vergonha de falar como que a pessoa morreu. segundo quem ficou se sente culpado. Como assim eu não percebi esse risco? E aí fica essa carga nessa pessoa, nessas pessoas, nessa família. E se dentro daquela família tem alguém que já era vulnerável, já tinha pensado que a morte é uma possibilidade para resolver uma dor, essa pessoa também se coloca em risco e começa a tentar o suicídio. Uma coisa importante é que uma pessoa que nunca pensou em suicídio, ela não vai pensar em suicídio da noite para o dia. Ah, mas o filho morreu de suicídio, a pessoa tentou suicídio também porque o filho morreu, lembra? Não coloca a culpa na gota d'água. Tem toda uma soma atrás. Porque se a gente pensar que existe uma causa para o suicídio, então toda pessoa que perdeu o emprego vai se matar. E a gente sabe que isso não acontece. Então toda pessoa que sofreu violência doméstica vai se matar. E a gente sabe que não é isso que acontece. Então é uma soma de situações. Então se a pessoa perdeu alguém por suicídio e ela já tinha esse pensamento lá atrás que a morte seria uma solução em algum momento da vida dela, isso vai ser reativado pela perda de alguém tão próxima por suicídio. Então são esses cuidados que a gente tem quando a gente trabalha a pós-venção que na verdade é um ciclo, né? A pós-venção já também é uma prevenção e a gente vai fazendo esse movimento. Bom, eu não vou trazer muitas questões de artigos de últimas pesquisas a gente está até gravando essa aula bem antes de setembro então vou trazer algo que a gente percebeu esse ano nos estudos sobre o suicídio pós-pandemia, né? Ah, mas depois a pandemia aumentou? Bom, nos outros países do mundo percebeu-se que após a pandemia não aumentou o suicídio mas também não diminuiu. Ele está numa linha estável. Infelizmente, deveria, né? A gente, nosso trabalho é para que diminua. mas o Brasil infelizmente ele aumentou o número de suicídios. Então, em relação aos outros países o Brasil não conseguiu nem manter uma linha estável de suicídios que aconteceram. E é esse o nosso desafio. Como que a gente trabalha como país para que a gente possa melhorar esses números para que a gente possa reduzir e quem sabe um dia não termos mortes por suicídio. e a gente começa isso de forma pequena. A gente começa isso dentro da nossa casa com os nossos amigos com o pessoal do nosso trabalho. Então, a gente previne o suicídio. A gente valoriza a vida em pequenos lugares com algumas pessoas. Se eu conseguir trabalhar com uma pessoa e ela perceber o valor da vida dela e não pensar mais em suicídio valeu muito para mim. Todo o meu empenho e o meu trabalho para cuidar dessa pessoa. Ou, na minha vida pessoal, ajudar alguém tão próxima de mim a sair desse poço de tristeza, desse sofrimento existencial. Então, a gente é capaz, a gente consegue fazer isso de forma coletiva como comunidade. Trabalho de formiguinha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente consegue mudar tudo isso. Então, o meu convite a vocês aproveitar esses estudos, a formação de vocês, briguem por políticas públicas para prevenção do suicídio. O Brasil não tem uma política pública para isso. Nós temos, às vezes, um protocolo, um direcionamento, mas de coisas muito superficiais, de como prevenir o suicídio, de como a gente faz num perfil do brasileiro essa prevenção. Pensando que o Brasil é tão heterogêneo, né? O mesmo método que a gente utiliza no estado de São Paulo, a gente não vai conseguir utilizar no Amazonas. A gente tem que repensar sobre isso. Aqui em Suzano, eu tenho uma ideia por bairros, mais ou menos, qual é o perfil das pessoas que tentam suicídio. Então, a forma de agir, as ações voltadas é diferente para cada bairro. Então, você imagina isso de forma mundial, mas a gente consegue de pontos, a gente consegue fazendo parcerias, a gente consegue fazer isso como comunidade. E o trabalho de vocês faz toda a diferença nesse espaço. Então, não tenham medo de estudar sobre suicídio, não tenham medo de entender mais sobre essa valorização da vida. E se você pensa em suicídio, já pensou por isso de forma recente, procure ajuda. Não tenha vergonha de falar que você está sofrendo. Nós somos humanos, todos nós, em algum momento da vida, vamos viver algo que nos impacta demais e a gente precisa se cuidar. E o legal é saber que vocês já têm se cuidado um pouco, estudando, querendo fazer a diferença no mundo. Isso faz parte de valorização da vida. Então, eu agradeço imensamente a cada uma de vocês que está até agora me assistindo e que vocês ampliem essa curiosidade sobre o tema e abram horizontes sobre trabalhar com esse tema desde a infância, porque crianças também tentam suicídio, os adolescentes, os jovens, os idosos, as pessoas vulneráveis. Existe uma gama de situações que a gente pode estudar e que a gente pode aprender, mas além de tudo isso, nós como seres humanos podemos fazer uma grande diferença na vida das pessoas e valorizar a vida de todos. Obrigada.